E aí O Alisson Gonçalves Dias Araújo está sendo prestigiado aí É um bom árbitro né Aí a equipe do Santander trabalhando com Guilherme Garré Toque na esquerda A passagem de bola Olha só Bola Bola Do Santo André Faz a festa Dudu Vieira Na chegada pela esquerda E os torcedores da equipe visitante Vamos rever ó Antônio Flávio dominou Na passagem do Diogo Ornando Cruzamento e o Dudu Vieira Balança as redes do Mirasol Sai na frente o Santo André Aos 45 minutos Já quase no tempo de acréscimo O Santo André abre vantagem Abre o placar Aí você vê o Guilherme Garré Foi comemorar ali com o Dudu Vieira Que aos 45 minutos do primeiro tempo Abre o placar nesta final Santo André 1 Mirasol 0 Fábio Machado Não precisou nem esperar o segundo tempo A rede balançou Machado Bola em jogo Tá valendo Enquanto o árbitro não apitou o final Como agora O jogo não acaba Bom, mas Sobre o gol O que a defesa do Mirasol Não fez De falha Durante essa reta final Aí nos jogos mata-mata Aconteceu agora Ninguém O Dudu chegou sozinho Só pra empurrar a bola pro fundo do gol O Santo André chegou e marcou 1 a 0 O Digue Line Estamos aqui com o Toninho Cecílio O técnico do Santo André Que vai falar um pouquinho pra gente O que achou do primeiro tempo? Eu acho Eu acho que a proposta do Mirasol Foi de levar o Cleiton Lateral direito Pra jogar de uma maneira muito aguda Tentando levar nossa marcação junto com ele Fizeram várias inversões no Cleiton Mas a nossa equipe suportou bem Eu acho que jogar aqui contra o Mirasol Jogar aqui contra o Mirasol É sempre muito difícil Porque é um time técnico Um time de muita movimentação Então nós tivemos Nós tínhamos que ter tido essa postura Eu só acho Que a gente precisa No segundo tempo Quando de posse de bola Jogar um pouco mais E fazer mais inversões Principalmente com o Adriano Apodi Lateral direito Que foi Televisor agora A Federação Paulista Trouxe uma relação Uma seleção Com os melhores de cada posição E o craque do sertane O craque da Série A2 Escolheu o Xuxa como Principal jogador Da Série A2 Realmente Levando o Mirasol Ao acesso Mas por enquanto O título é do Santo André Tá expulso o Apodi Reclama o Apodi Aliás não é o Apodi não Vamos ver quem estava ali O Apodi O Apodi Acha quem fez a falta Tava o Apodi e o Fernando Quem fez a falta foi o Fernando Fernando expulso Foi bem expulso o Fernando Foi bem árbitro Ele entra ali só nas pernas O jogador do Mirasol Que tá com a bola Quase em seu domínio E olha só É uma rasqueira Uma tesoura Pega ali Muito forte Bem expulso O Fernando vai para o vestiário O Fernando e o Apodi Por ali Quem fez a falta Foi o Fernando Tesoura ali do Fernando Foi expulso Aí o goleiro do Mirasol Tentando né Na área adversária Se essa bola Cair no pé Do jogador andreense Mirasol fica sem goleiro Mas aí o Apodi Já paralisa a partida Momento muito tenso Do jogo né O Mirasol Precisando do empate O Santo André Se segurando como pode Caiu o Xuxa Faz a abertura para o Cleiton Cruzamento do Cleiton Desvio ali A interceptação Do Thiago Ulisses Faltando pouco Menos de 30 segundos Para o Santo André Gritar é campeão Mas o Mirasol pressiona Mais uma vez A defesa do Santo André Destaque da Série A2 Aí o Mirasol Com o Cleiton Faz o domínio Cruzamento Mais uma vez Thiago Ulisses Mais uma vez O Santo André se defende Aí o Xuxa Mirasol no campo de ataque É ataque contra a defesa Nesse momento Pode ser o último lance Da partida Levantamento de bola O goleiro E a defesa De Zé Carlos E o árbitro Pede a bola E o Esporte Clube Santo André É o campeão Da Série A2 De 2016 Ali a festa De jogadores Com os torcedores Do Ramalhão É a festa Do Esporte Clube Santo André O Esporte Clube Santo André Conquista a vaga Série A1 Ano que vem Assim como o Mirasol E por ser o campeão Da Série A2 Também conquista Uma das vagas Do futebol paulista Para a capa do Brasil Ano que vem Está para o Santo André E aí os jogadores Desolados Do Mirasol Mas o Mirasol Lembrando Assim como o Santo André Também conquistou O acesso A Série A1 Mirasol e Santo André Na Série A1 Ano que vem E o Santo André Campeão da Série A2 Santo André Na Copa do Brasil Ano que vem Olha aí Salve, salve Oh glorioso Santo André Da Minha Paulo, aqui do meu lado O atacante O Júlio César Era uma palavrinha Que ele que jogou aí Afinal foi substituído O Júlio César O que você acha Que pautou É como seguir aí O troféu Paulo, eu sei por aí Que valeu a gente Então parabéns Que assistiu o jogo Do Sol Miração Jogar Tentando me ajudar Os sacrifícios aí Em cada vez que a torcida Se levanta Mas a gente está de parabéns Por esse nosso objetivo Que é subir O que é o título E conseguimos Mas, antes Parabéns para todos Agora é comemorar o acesso Não é o acesso Queria pro título Não é o governo Agora está de parabéns Que é uma grande campanha E são merecedores de acesso Parabéns pelo acesso Bom, pai É com você Que eu vou tentar aqui Puxar um jogador De São André Na verdade Todos foram lá Comemorar com a torcida É, os torcedores Andreenses Que ficaram ali Estão, né No lado direito Das cabines De imprensa No estádio José Maria De Campos Maia Estava conversando aqui Com o Fábio Machado E a gente lembrava, né Na primeira fase O Santo André Foi o último A se classificar O Santo André Foi o oitavo Lembrando Amigo que era o espectador Na primeira fase Da competição As oito melhores Aqui que se classificaram Para o Matamato O Santo André Foi o oitavo E a equipe oitava colocada Comemora agora O título máximo Da competição E foi a Sessão Dois Mas ali até o dez O texto colocado Obrigado Obrigado Oitavo Oitavo E mostrou que Ponto Corrindo é uma coisa Paulo No Matamata Diga, Diga Helena Você tem prioridade Vamos aqui com a janela O sobre A campanha do Santo André E também a partida de hoje Vamos lá Suas cores Chegando Em cada lance A torcida Se levantar Nosso grupo Entrou nesse Matamata Com o movimento de bandeiras Tem coro de saúde A vida e cantar Salve, salve O grandioso Escolhe O último experimento Onde o Santander Gostou de estar Eu acho que o tamanho O que o Vazenor Está falando Depois a gente vai tentar Falar com o Xuxa Vamos lá Vazenor Aquele número 11 Do Santo André Um gol no campeonato Mas o jogador Importante nessa Campanha do Santo André É um bom de formiguinha As formiguinhas Quando elas se unem Elas são muito pobres Nosso amigo Não tinha estrela Eu acho que a estrela É maior pro conjunto E serve pro provado Que a gente conseguiu Nosso título Valeu Vazenor E como é atrantecer A torcida Que veio lá de Santo André Para comemorar com vocês Ah, eles sempre estavam com a gente Eu acho que Esse título nos merece Já tinha um tempo Que estava engasgado Esse título De que era campeão E hoje Dentro da casa É um adversário Muito difícil Graças a Deus Que nos honrou E nos seus campeões Obrigado, parabéns Aí, Leandro Quando você tiver condições Mais inteligentes Pode chamar Que é a prioridade Da reportagem Da revendida Aí você vê Os torcedores E olha só Saindo decepcionados Olha, Paulo O Xuxa está vindo para cá Vamos ouvir a palavrinha dele Craque do campeonato Que o Xuxa, o craque do Mirasol Também aí Exatamente Da complexão aqui Do A2 Ou da uma palavrinha Xuxa Acho que faltou alguma coisa aí Para conseguir empatar Ou levar o título em casa Não, acho que não faltou nada Mas não criou muito Não, você teve uma nota muito forte Nós sabíamos disso Zoar pela bola O que aconteceu isso? Ainda aqui que está de parabéns Que apresentou Mostrou O que é a Mirasol Jogar para frente Não, mostrou Futebol alegre Mas está aqui muito de parabéns O que nós fizemos hoje Duas vezes Bateu uma traga aí Para o Mirasol Subir para o Paulista Agora já subiu Não teve o título Mas já tem o acesso Vamos se preparar aí então Para a elite do Paulistão Agora tem que se pensar, né? Tem que fazer o planejamento Do Mirasol Tem que fazer a copinha Nós seguimos a nossa vida Por que nós vamos estar Com o outro clube Mas nós mandamos uma família Estamos triste Por que eu tive no caso Mais felizes Por que eu tinha conseguido Conseguir e conseguir Bom, você falou aí Que tem que seguir Já tem alguma proposta? Sabe se continuamos no Mirasol? Não, meu contato Com o contato É esse dia 10 agora De maio, né? Não apareceu nada ainda Vamos descansar Eu fiz mil anos de trabalho Não só eu Mas todos os meus companheiros Eu acho que parece coisa Boa para todo mundo Obrigado, Xuxa Bom, Paulo A gente viu ali Que não tem uma certeza Se o craque da competição Prevanece no Mirasol Foi importantíssimo Nessa campanha De Mirasol Mas já Realmente Sorte de Rio Não mata-mata 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 Mas a 2 Quarta final É mata-mata E o Santoriano Toda a gente Não mata-mata E for o que salve a brincar Salve, salve, oh grandioso Que esporte, o Santander Salve, salve, oh grandioso É, pra reta final O que aconteceu O Santander jogou Porque o Black passou Por dificuldades também E acabou sendo campeão Foram que fazem Jogando em Mirasol Tem mais condições aí? Seu bração É escutador grande Quebrou mais valente O Branquinho Que é uma das estrelas Do Santander Que agora a gente vai ouvir Um pouquinho Branquinho Suas cores O que vai responder É uma pergunta E a gente vai falar Com o campeão O Branquinho Com 9 gols No campeonato E destaque técnico De Santander Nesta temporada Que é o Coro que saúda Que recantar Salve, salve, oh grandioso Esporte, clube, sangue O Branquinho O Branquinho Falou um pouquinho De ser campeão O Branquinho O Branquinho Seu campeão Agora ele vai falar Um pouquinho De como é voltar Para a Copa do Brasil Você acredita que vai estar No Santander No ano que vem Para disputar Essa Copa do Brasil Quem sabe Sonhando até Com um bicampeonato Olha, o futuro A Deus pertence Eu não sei Como vai ser Para o dia de amanhã Então Se eu estiver Com o vestido A camisa é a melhor maneira Que eu consigo Dar o meu máximo Como sempre fiz Se eu me estiver Também vou acompanhar O que está acontecendo Vestir essa camisa É muito gratificante Para mim Eu tenho duas passagens Boas aqui Essa passagem boa Então coroada Contigo Eu tenho muita certeza Que eu vou morar Com os companheiros Branquinho Só fez uma pergunta E eu vou responder Para a gente Você viu aí Como é que o seu sangue Deu essa pequena vantagem De conquistar o título Fora de casa Na sua na época Nossa equipe Joga fronte Fora de casa A gente tem que jogar Então Nós temos um grande jogo E nós Damos eles muito Vamos aqui Para o seu sangue Sermes campeão Então O Branquinho Parabéns Corrante ao Paulo É o Branquinho Sermes campeão Suas novas Suas dores Que nos engancam Em cada lance A torcida se levanta A torcida do Mauro Silva Revelado pelo Guarani Sermes campeão O Branquinho Em coro de sal A torcida mundial Pela solução Para o Mauro Silva É uma loucura Isso aqui é interessante Da federação paulista Trazer os moradores Grandes novas do passado Vão catar esses nomes Para a entrega De premiação A torcida Interessante Da federação paulista De futebol Tá aí o Mauro Silva Tem o seu Deixão E a esquerda Do Mauro Silva Ali do lado do troféu De barbiche Ali de barba O presidente Da federação paulista De futebol Doutor Reinaldo Caneiro Bastos Providência Da federação paulista Acompanhando Evidentemente Esta decisão Da série A2 E vai entregar O troféu Primeiro vice-campeão Aos mirassolenses A equipe de Mirassol Que está no troféu Do centro do setor E o presidente Do Reinaldo Caneiro Bastos A esquerda Do presidente Reinaldo Caneiro Bastos E o presidente Do Mirassol Em cada lance A torcida Se não se levanta Não tem medo de bandera E a delegação Do Mirassol A do Xuxa Bem próximo Da taça O Mauro Silva Também ali Na parte central Da premiação Da Federação Paulista No palanque armado Pela Federação Palco armado Pela Federação Paulista Aí o doutor Reinaldo Caneiro Bastos E o presidente Do Mirassol Entrega a taça Ao Xuxa O Xuxa Considerado O trato Do Campeonato Paulista Da Série A2 O Xuxa O grande O troféu O Xuxa Foi um jogador Importantíssimo Nessa campanha O Xuxa Com 9 gols O atireiro máximo Da Série A2 Foi alcançado O Thiago Sérgio O Xuxa O Xuxa O René Atrás ali Também O Xuxa O troféu O grande O troféu O troféu Bonito Descampeão A Viração Salve Salve Também Estão de novo Dos aprendizados Agora sim O campeão Recebendo as medalhas Paulo Aí o campeão Jogadores Campeões Da Série A2 Esporte Clube Santo André 40 pontos Na soma De todas as fases Série A2 Sapatino Da segunda fase Foi um mata-mata E o Santo André Foi o mais eficiente O Mário Silva Entregando a medalha Para o Guilherme Garret O jogador de Santo André Vamos ali se perfilando Sendo cumprimentados Pela diretoria A criança São as cores De uma Em cada lance A torcida Se levanta O Gimar Rinaldo E o Dunga Até pela amizade Que eles veem O Mário Silva O Mário Silva O Carparelo Os jogadores Que eles veem O Mário Futebol Para ajudar A vida com o Santo André O Mário Futebol O Mário Futebol É só isso A data Está perto O Santo André O Mário Futebol O Mário Silva O Mário Silva Para a entrega Para o Guilherme A entrega E o troféu O jogador Já fazendo festa E o Santo André Na Copa do Brasil O Santo André ganhou A Copa do Brasil Em 2004 Será que ganha de novo? Lógico que ano que vem Tem toda uma Copa do Brasil Para frente Mas o Santo André Teve um sonho Alcançar em 2004 E agora Essa porta Se abre de novo Para o Santo André Ganhando O Paulista Da Sera 2 Amado a Copa do Brasil E o bolso do Ramalhão O bolso do Santo André 260 mil reais E o treino E o treino de campeão Paulista da A2 Equivalente à 2ª divisão E o que de boba A CAC é o Santo André Fazendo a festa O Santo André Campeão da Sera 2 Vai para a Sera 1 O ano que vem O ano que vem O ano que vem O ano que vem Na Sera 1 É diferente É muito um prazer Talvez um campeonato Mais forte Mais equilibrado Bom E o troféu ainda Nas mãos do presidente Da Federação Paulista Reinaldo Carneiro Bastos Saiu o jogador De Santo André Aí vem a família Os filhos Amanhã é o dia das mães Um abraço para todos As mães Um abraço especial De toda a equipe Na reportagem da Riga Vida Ali bem próxima taça Para mim um dos destaques Se não um destaque maior De Santo André Nessa reta final O zagueiro Diogo Borges Esse aí loirinho Cabelo descolorido O que ele jogou Na partida contra o Barreti Hoje também Muito seguro O zagueiro Diogo Borges Então está na seleção Da Federação Paulista De futebol da Série A2 Aí os jogadores Fazendo aquela festa O Samuel No campo direito De Santa Maria do Jogo Fazendo a festa O apodia no meio O Guilherme Garret O Guilherme Garret Foi campeão Pelo Santo André No regrasado Da Copa Paulista E agora volta A Copa do Brasil O Santo André Ganhando a Série A2 Do futebol de São Paulo A taça ainda ali Ainda não levantada Pelo jogadores Do Santo André Vai ser levantada Daqui um pouquinho Presidente Reinaldo Carneiro Bastos Presidente da Mirasol Futebol Clube Doutor Edson Menegiu E a expectativa ali Para a entrega Do troféu Aí o troféu Nas mãos do presidente Reinaldo Carneiro Bastos Sendo entregue Para os jogadores Do Santo André Dois jogadores ali Fazem um golo Ali para a entrega Para sair na foto Na foto histórica Um, dois, três Santo André Campeão do Campeonato Paulista Da Série A2 Como diz o hino Do Santo André Salve, salve O glorioso Santo André Da minha terra E o Santo André Levanta Essa taça dourada Muito bonita Essa taça de vice-campeão De vice-campeão Já é uma taça de história Imagina A de campeão Paulista Da Série A2 Parabéns Santo André Campeão da Série A2 Um grande abraço Amigo telespectador Da Rede Vida Em todo o Brasil Santo André Na Copa do Brasil Ano que vem Santo André Na Série A1 Ano que vem Assim como Mirassol Futebol Clube Rede Vida Servir todos os dias Um ótimo sábado à noite Para você